Um jovem de 18 anos que fez fama na internet. A criatividade foi tanta que hoje ele tem mais de 100 fãs clubes, 100 fãs clubes e cerca de 30 milhões de acessos aos seus vídeos. Por mesmo, minha gente. Ele seria um garoto normal como qualquer outro jovem de 18 anos. Eu gosto de namorar, né, como acho que todo mundo. Jogar videogame, jogar futebol, ficar com os meus pais, com os amigos. Seria. Não fossem os 3 milhões de inscritos no seu perfil do YouTube, o Resident Evil, um canal de vídeos de Minecraft, um jogo de construção com blocos. No começo era apenas diversão, mas hoje a brincadeira virou trabalho. Além de postar vídeos de esportes, filmes e jogos, ele também registra a rotina. Já chegou a fazer 24 postagens em um único dia. Atualmente eu posto 6 vídeos por dia. Eu tenho 124 milhões de vídeos por mês. E no total eu estou quase chegando a 1 bilhão já. No Brasil eu fico em 15º de inscritos e em 1º de visualizações. No mundo eu fico em 8º. As séries de Minecraft são um fenômeno, principalmente com o público jovem. E as histórias que o Pedro conta já ganharam até versão da Arca de Noé. Meus inscritos na maioria das vezes são crianças, 5, 6, 7. É lógico que tem alguns mais velhos, mas como tem muita criança, eu tenho que tomar cuidado com palavrão, linguajar. O Pedro terminou o ensino médio e decidiu que ia ser jogador profissional de futebol de salão, já que treinava desde os 5 anos de idade. Chegou a ir para a Itália jogar, mas o canal deslanchou. E aí o sonho de ser atleta reconhecido ficou para trás. Mas não o reconhecimento, já que a legião de fãs deste garoto o acompanha diariamente. Só no Twitter são mais de 130 fã-clubes. Isso sem contar as centenas de cartas, bilhetes de amor, cartazes, bichos de pelúcia, quadros, livros. Eu pegava as cartas que eu ganhei, lia, 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 na época eram poucas, mas eu lia todas. E aí depois começou a ter muito valor para mim isso. O sucesso na internet é acompanhado de perto com olhos de lince pela dona Joelma, que se orgulha, mas também se preocupa com o trabalho do filho. A gente fica preocupado porque é exaustivo, parece que não, mas é cansativo. Então eu me preocupo muito com a alimentação dele, com o horário de sono, né? Então a gente fica em cima. Às vezes eu pego no pé, ele não gosta muito, mas eu, sabe? Coisa de mãe. Assim como a fama, o retorno financeiro também chegou cedo. E o que ele recebe vira investimento. Câmera, luzes, microfone, computador, tudo de última geração. E é a dona Joelma quem administra tudo, mas a família minimiza a questão. Então, graças a Deus, eu acho que o Pedro é muito pé no chão. Ele é muito tranquilo. Tanto que ele já tem 18 anos, a gente fica insistindo para que ele vá tirar carteira, sabe? Para poder dirigir, ter autonomia, né? Não é um menino que gosta de esbanjar. Não, dinheiro é consequência. É como qualquer trabalho, da minha mãe, do meu pai, do pai dos meus inscritos. Todo mundo ganha dinheiro, é normal, mas não é assim o foco, né? O foco é crescer, crescer, crescer. O pessoal gostar do conteúdo e aí o dinheiro vai ser sempre consequência. E como o trabalho do Pedro não para, os vídeos que serão postados amanhã já começaram a ser produzidos. E por alguns momentos, de repórter, eu passei a entrevistada. Vamos lá. Você já jogou alguma coisa na sua vida, não? Só Atari. Atari? Atari, Tetris, Nintendo 64, Simpsons. Eu nunca joguei isso. Então é isso. Se despeça. Tchau, tchau.